Olá pessoal, então hoje vou apresentar a vocês uma excelente cobertura no residencial Praia Bávaro uma cobertura maravilhosa, perto demais do mar, perto da praia, colado no mar praticamente totalmente imobiliado, uma cobertura de alto acabamento, uma classe incrível então um empreendimento que vocês vão ver assim, qualidade, espaço, 3 dormitórios, suíte, 2 botes de garagem uma infraestrutura pertinho da praia, pra você vir e aproveitar o verão em torres então a cobertura ainda conta com o terraço, que você pode ainda fazer lá um pergolado maravilhoso pra fazer um bom churrasco, um espaço gourmet, com mais de 100 metros quadrados com mais um banho social lá em cima, então assim, é uma cobertura que não deixa nada pra trás muito bem imobiliada, que está aqui pronto pra receber o proprietário Música Música